A recontagem dos votos no estado norte-americano do Wisconsin põe fim às dúvidas sobre a vitória de Donald Trump no sufragio presidencial de há 12 dias. O novo resultado aumenta mesmo a vantagem do republicano, que soma mais 131 votos no escrutínio, um número celebrado por Donald Trump nas redes sociais, como uma forma de silenciar as dúvidas levantadas pela candidata ecologista Jill Stein. Para o responsável da comissão eleitoral do Wisconsin, descobrimos que os votos em Jill Stein não foram contados devido a um erro e a recontagem permitiu-nos fazer uma avaliação das fraquezas do nosso sistema eleitoral. Donald Trump deverá completar a formação do seu futuro executivo com a nomeação do seu novo secretário de Estado esta terça-feira. Segundo a imprensa norte-americana, o atual presidente da Petrolifra, ExxonMobil, deverá ser a escolha de Trump. Rex Tillerson, de 64 anos, é apontado como a figura próxima do presidente russo Vladimir Putin, uma escolha que coincide com a promessa de Trump de reconciliar Washington e Moscovo. Um grupo de 10 membros do colégio eleitoral que deverá eleger Trump no dia 19 escreveu uma carta ao responsável dos serviços secretos norte-americanos a pedir mais informações sobre as ligações entre Trump e a Rússia.